E aí galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje eu trago pra vocês informações sobre a nova atualização do Minecraft PE Village e Pillage Isso mesmo, eu sei que muitos de vocês estão ansiosos assim como eu estou para essa nova beta aí do Minecraft PE Pois lá no Minecraft Java Edition já chegou quase todas as novidades e ainda falta muita coisa no Minecraft PE E pelo menos eu estou muito ansiosa para estar recebendo as vilas e também o escudo Que foi anunciado pra gente recentemente que vai estar chegando também no Minecraft PE Village e Pillage Mas como aí né, não saiu a nova atualização, muitos de vocês me questionaram Pois já são quase 3 semanas sem sair nenhuma atualização Mas galera, fiquem tranquilos que nesse vídeo eu vou estar explicando pra vocês Vocês vão entender porque que não saiu a nova atualização Tem alguns erros muito graves acontecendo e está impossibilitando aí de estar saindo essa atualização para nós Então fiquem tranquilos que vocês vão entender e vão estar aí né, vendo o porquê que não saiu, beleza? Mas antes de estar aqui falando pra vocês os motivos, eu vou estar falando também algumas novidades Que vai estar chegando pra gente que ainda não foi anunciado Mas que já tem alguns spoilers aí de alguns desenvolvedores aí da comunidade do Minecraft PE, beleza? Então galera, antes de começar, eu já queria muito, 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 muito mesmo que vocês mostrassem aí a força do MCP aqui no canal Todo mundo que está ansioso pela nova atualização, deixa o like que é muito importante Se você puder, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que você vai me ajudar muito mesmo E também, se for a sua primeira vez aqui no canal, eu te convido a se inscrever no botãozinho vermelho aí embaixo E todo mundo marca o sininho pra não perder nenhum vídeo, ok? Você marcando o sininho, você recebe a notificação assim que o vídeo é postado no canal Então você vai ficar por dentro de todas as novidades, fechou? Mas vamos lá galera, antes de comentar com vocês aí né, o motivo de não ter saído a nova atualização pra nós novamente essa semana Eu vou estar comentando algumas novidades E a primeira é uma novidade que temos aí somente para o Minecraft PE E que é relacionado a um print que foi soltado alguns dias atrás aí pelo perfil do MCP Beta 1.10 Não sei se vocês lembram, mas eu postei um vídeo aí comunicando pra vocês que as novas vilas já estavam implementadas dentro do MCP Só faltava os vendedores tá aí lançando pra nós em uma Beta E então nesse mesmo print, um dos seguidores do MCP Beta comentou bem assim A coisa mais surpreendente aqui são esses 462 mundos E galera, pasmem, eu não tinha observado isso na print Aí o desenvolvedor que soltou essa imagem pra nós, ele tem, mano, 462 mundos Se eu não me engano, na versão atual que nós temos hoje, não tem suporte pra tanto mundo, tá? Então essa daí é uma nova função revelada nessa print E aí um dos desenvolvedores da comunidade do MCP, ele comentou logo abaixo aí do comentário desse seguidor Experimente desenvolver recursos de geração mundial Vai fazer muito mais do que algumas vezes esperava Levou 152 mundos para eu terminar o Pillage Outposts, galera Bom, basicamente o que ele disse é que na nova atualização vai tá vindo pra gente um recurso Que vai ter como aí, né, tá melhorando a amplificação do mundo E no caso aí, ele gastou 462 mundos pra tá aí meio que pegando as vilas pra gente E pra tá spawnando todas mesmo, ele precisou gerar 152, galera Então, ao todo, no jogo dele já tem 462 Porque ele já tem essa nova função aí implementada, né Essa, digamos, melhoria no jogo pra você conseguir criar mundo e não ficar pesando tanto o seu game, beleza? Então, basicamente, essa aqui é uma das novidades também Que vai tá chegando pra gente aí na nova atualização, ok? E bom, galera, outra novidade que nós tivemos também é relacionada às novas atualizações preparadas para o ano de 2019 Basicamente, muitos jogadores estão meio que pasmos por tanta novidade que chegou aí recentemente Mas, uma das ouvidoras aqui também da comunidade do MCPE comentou bem assim Uou, Minecraft 2019 está incrível As coisas estão vindo, você não tem ideia Segurem seus assentos E aí, o perfil do MCPE também comentou dizendo o seguinte 2019 vai ser um ano incrível para o Minecraft E isso me faz tão feliz e especial Desde que o jogo está gerando aí há 10 anos Ou seja, este ano, galera O jogo comemora 10 anos de idade Mano, é muito tempo pra um jogo, velho E, como vocês sabem, aí os jogadores, eles costumam estar preparando algumas surpresas para nós E digamos que este ano é o ano mais provenço para ele estar preparando uma mega ultra power Atualização de comemoração de 10 anos do Minecraft Então, galera, fiquem aí já preparados, os coraçõezinhos Porque este ano vai, mano, vai prometer bastante A gente vai ter muita novidade E o ano só começou Estamos ainda em janeiro E temos aí o ano inteiro Para estar recebendo várias atualizações Do Minecraft PE Barra Minecraft Java Edition E, se eu não me engano, eu acho que comemora aí 10 anos em outubro Se não me falha a memória Se você sabe qual o mês certinho que foi criado no Minecraft Comenta aí embaixo para todos nós sabermos, tá? Então, basicamente, são essas duas informações aqui que eu tenho para passar para vocês E, no mais, tenho um print das vilas já implementadas agora real no jogo, tá? O print anterior que eu comecei para vocês Era apenas a imagenzinha ali no canto esquerdo Mostrando a geração das vilas Mas foi disponibilizado também por um dos desenvolvedores Uma imagem já dele dentro do jogo E visitando uma vila com os novos villages, galera Que, basicamente, é essa imagem que vocês estão aí vendo agora Onde é possível ver um dos villages novos entrando em sua casinha No bioma do deserto, beleza? Então, já está implementado Só que uma coisa muito curiosa que eu percebi aqui nessa print É que, se vocês olharem lá em cima Não está a versão 1.10 Está a versão 1.11 Será que eles vão pular a versão 1.10? Fica aí no ar, né, galera? É uma incógnita para nós aí, né? Descobrirmos só quando sair a nova atualização Para a gente saber se realmente vai ser 1.10 Ou se vai ser 1.11 Mas o mais legal é que nós já temos aí a ideia da vila no Minecraft PE E já está implementado e funcionando Está gerando, galera Se ele postou essa print é porque já está gerando Mas vamos lá, galera Vamos ao que interessa Vamos ao que todo mundo quer saber Que é o porquê que não teve uma nova atualização beta Nas últimas semanas do Minecraft PE Village e Pillage Bom, o perfil do MCP Beta conversou com a Aubrey Que é uma das desenvolvedoras do Minecraft E os dois liberaram alguns tweets Explicando para nós, jogadores O porquê que não teve essa nova atualização Bom, o tweet da Aubrey aqui Diz basicamente assim Na versão 1.10 beta da Bedwork Dessa semana Nós encontramos dois bugs Que estamos tentando resolver o quanto antes Obrigada pela sua paciência Bom, galera Basicamente o que ela informou É que a versão do Minecraft PE A versão beta Está com dois bugs Que está impossibilitando de estar aí, né? Liberando essa versão para nós Esses bugs, galera São relacionados à compatibilidade do jogo Com alguns dispositivos Como vocês sabem A versão beta Ela é disponibilizada para nós, jogadores Está encontrando bugs Para assim, quando sai a versão oficial Está o mais lisa possível O mais corretinha Sem bug nenhum Para estar atrapalhando o jogo Só que essa versão Que eles estão para disponibilizar Não estão conseguindo fazer ela ter compatibilidade Com alguns dispositivos E o fazer... E tendo esse problema, galera Aí é meio difícil De todo mundo estar encontrando os bugs Então o que eles querem resolver É primeiro esses dois bugs aí, né? Para ter compatibilidade com a maioria dos dispositivos E assim, nós jogadores Estarmos reportando o restante dos bugs Que for aparecendo Então é justamente por isso Que ainda não saiu a nova atualização Apenas por conta desses dois bugs Porque não adianta eles liberarem a nova atualização E você que tem um dispositivo diferente Não conseguir instalar aí a beta E ficar frustrado também, tá? Então deixa eles resolverem aí Para eles entregarem para a gente aí Essa beta rodando em todos os dispositivos E assim todo mundo vai ficar feliz Conseguindo aproveitar as novidades aí Da nova atualização do Minecraft PE Village e Pillage, tá? Mas enfim, galera Eu acredito aí na capacidade de todos eles Eles vão estar resolvendo isso para a gente E o mais rápido possível Eles vão estar liberando para nós também Essa nova atualização Então conta aí bastante a compreensão de vocês Eu trouxe esse vídeo pelo meu compromisso com vocês Porque eu sei que muitos estão esperando Essa nova atualização E seria muito mancada Eu não trazer o vídeo explicando para vocês O porquê que não está tendo nova atualização Pois eu estava assim Tão ansiosa E ainda estou Quanto vocês, tá? Porque eu estou esperando muitas atualizações Eu tenho muitos planos legais Para estar aí jogando com vocês Nessa nova atualização Mas enfim, galera É isso Espero que vocês tenham gostado Conto com a compreensão de vocês Com a paciência E assim que nós tivermos aí mais notícias Eu vou estar trazendo para vocês aqui O mais rápido possível Então deixa seu like Que é muito importante Compartilha esse vídeo com os seus amigos Espalhe a informação E também se for a sua primeira vez Se inscreva no canal E marque o sininho Para você não perder nenhum vídeo Muito obrigado a todos vocês Que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui!